Então, bora lá nessa primeira aula da Clínica de Conversas. Tô com uma conversa aqui, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Ela diz assim, eu vou direto pras conversas, tá? Bom dia, que a mocinha apagou? Zoeira? Desculpa, aí não ter conseguido ir sábado. Então, parece que ela mandou uma fó, ela apagou, e o cara, bom dia, o que a mocinha apagou? Isso foi o de 50 da manhã. Zoeira. Desculpa, não ter conseguido ir sábado. Ó, eu sei que foi ele que mandou essa mensagem, mas vamos aprender com o erro dele? Ele misturou vários assuntos de uma vez só. Não recomendo isso de forma alguma, tá? Primeiro fala, bom dia, né? Espera responder. Aí ele falou, o que a mocinha apagou? Ó, isso se chama diálogo. Olha, eu vi que você mandou uma foto. Fiquei curiosa. O que você apagou? Sabe? Aí o cara nem deixa aterrissar, zoeira. Não tem timing de conversa nenhuma, né? Realmente, esse cara podia fazer o jogo das palavras. Podia ganhar de presente de um dos namorados, de alguma namorada. Desculpa aí não ter conseguido ir sábado. Isso aqui é um outro assunto que ele tá falando. Ele tinha que falar desse assunto depois, não agora. Ele começou a misturar trocentas coisas numa só. Não funciona. Então, basicamente, esse print... Ah, deixa eu ver o que ela respondeu, óbvio. Bom dia. Nossa, nem me lembro o que era. Ah, boa resposta. Eu acredito que você deve ter lido outros compromissos e tudo bem. Mas quando eu te chamo e você não vem, eu entendo que você está escolhendo que eu perco o interesse. Caraca! Que lindo ver isso. Arrebentou. Arrebentou. Você não apontou. Você não acusou. Você fez conforme manda a cartilha. Né? Eu sei que você aprendeu isso comigo. Eu tenho orgulho disso. Né? Sabe por que eu aprendi isso? Aprendi isso com a psicóloga infantil que ajuda a gente com as crianças. Ela é muito boa nesses diálogos. Porque com criança não adianta discutir. E a gente não é de bater. A gente não bate. Não é que a gente não é de bater. A gente não bate. Eu quero ter autoridade. Eu quero ter força. Eu quero ter persuasão. Eu quero conseguir o que eu quero na conversa. E para isso eu tenho que ter conversas melhores. E aqui ela vai lá e usa na mosca. Na mosca técnica que eu ensino, né? Olha. Eu acredito que quando... Eu só quebraria esse texto em dois. Bom dia. Nossa, nem me lembro. Eu... Sobre... Aí eu daria os contextos, né? E sobre não ter conseguido de sábado? Relaxa. Eu imagino que você deve ter outros compromissos. Aí dava enter. Aí mandaria uma outra mensagem. Mas deixa eu só te falar uma coisa. Ah, fala. Quando eu te chamo e você não vem, eu entendo que você está escolhendo que eu perco o interesse por você. Fala assim. Faltou por você para ficar melhor. Por você direciona. E aí isso faz a pessoa pensar. Cara, eu estou sendo um idiota. Cara, eu tenho que mudar. Ela não está me pressionando. Olha como ela é diferente. Ela só está expondo a real. Isso é muito poderoso. Muito poderoso. Aí o cara vai lá. Infelizmente não deu para eu ir. Não teve compromisso. Depois eu fiquei em casa. Tá. Vou chamar de mentiroso? Vou falar aquele que é errado? Eu não vou entrar num embate com ele. Eu esperava mais. Você não avisou? Para com isso. Ok, mocinho. É isso. Você mandou. Você deu aula hoje. Parabéns. Aprendam. Aprendam com essa mensagem. Aprendam com essa aluna. Vamos para o próximo? Boa tarde, mocinho. Será que são as mesmas pessoas? Ou o povo está na onda, na moda do mocinho? Ai, meu coração. O cara respondeu. Tudo bem por aí? Tudo bem, linda. Aquela correriazinha normal de sempre. E como você está? Ah, está uma conversa legal. Nada demais, nada de menos. Estou bem também. Não uso o TB. Eu não gosto de apreviação, não, tá? Eu também estou bem também. Mas poderia estar melhor. Gostei, ó. Sua resposta girou um gancho. Ao invés de botar a carinha, bota uns três pontinhos também. Tá bom? Melhor como? Eu criaria um suspense. Como você aqui, Rizos. Você nem deixou a parada funcionar? Você nem deixou a parada aterrissar? Nem acionou o efeito elevador? No jogo das palavras, eu ensino o efeito elevador, né? É, de novo, timing certo. Efeito elevador. É assim. Vamos lá. Vou ensinar a vocês. Eu tenho um amigo que, por alguma razão estranha, ele sabe consertar elevador. Nunca perguntei por que. Ele não é da área de conserto de elevadores, tá? É uma área completamente diferente. Mas ele diz que sabe, eu acreditei, tá tudo certo. Ele tem credibilidade, né? E eu acredito. Ele falou que quando ele, sei lá, aconteceu uma... Ele tinha que fazer uma intervenção no elevador. Você entrou no elevador e parou. Aí ele falou assim, se eu vou lá e conserto o elevador na hora, pac, né? Faço uns procedimentos lá e o elevador volta a funcionar, ninguém vai dar muita bola. O que ele faz? O elevador parou. Pum. Os primeiros 10 segundos, 20 segundos, tá todo mundo meio que... Hã? Aconteceu. Aí aperta, dá uma risada. Nossa. Será que a gente vai ficar presa? Hã? Que loucura. Basicamente isso. E aí depois dos 40 minutos, ninguém tá rindo mais. Todo mundo sério querendo falar no telefone. Deu um minuto, um minuto e pouquinho, dois minutos, sei lá. Tá todo mundo já desesperado. Aí ele fala, calma aí pessoal, deixa eu fazer uma coisa aqui. Aí ele faz um procedimento, uma manobra lá que eu não sei o que é, não me pergunte o que é. Bum. O elevador volta a funcionar. Ai, obrigado, meu Deus, eu tava desesperado. Vocês amam minha vida, meu herói. Entende? Efeito elevador. Então você tava jogando bem. Ó, tudo bem, aquela corrigirinha normal. Eu também, mas poderia estar melhor. Aí o cara, melhor como? Uso o efeito elevador, flor. Ah, poderia estar bem melhor. Bem melhor? Fala. Eu não leio bem, te fala. Tava pensando umas coisas aqui. Me veio umas vontades. Quer que eu fale mesmo? Aí você não vai ficar também de belengendem, né? Você vai falar. Ah, eu quero. Imagina se a gente estivesse aqui agora juntos. Estaria mil vezes melhor. Aí o cara, nossa, que delícia. O cara, realmente, ela tava pensando em mim. Caramba, olha que legal. Eu sou importante. O maior anseio do ser humano, né? O maior desejo do ser humano é se sentir importante. Bum. Se acionou da forma certa. Da forma assertiva. Criando o efeito elevador. Aliás, eu estou bem pertinho de você. KKKK. Meu sonho era saber o que você estaria fazendo comigo. Olha que safado. Hum, começaremos com uns beijos bem gostosos. Mandou bem. Olha como você é boa de conversa. Você, assim, com finos ajustes, você fica boa. Só tem que parar de ficar abreviando. Beijos. Aí, meu coração, quero. Outra coisa meio tosca, ficar dando like, né? Tipo, ele falou que quero, ela vai lá e curte, né? Não, não precisa dar esse like, não, tá? Ah, é bom estar com você, com o coração bom mesmo. Porque isso seria só o início. Cara, você é boa, viu? Você é boa. Parabéns. Esse é o tipo de conversa que você não fala com um desconhecido, nem com um conhecido e nem com um conversante, tá? É uma conversa que você tem com um ficante, e um ficante com bastante conexão, perfeito? Então, cuidado aqui, eu preciso ser bem honesto com vocês. Vocês não vão ter esse tipo de conversa com qualquer homem, tá? É uma pessoa que você já tem uma conexão, já tem um tempo já ficando, já tem uma intimidade. Ou, se não foram, às vezes, de fato, vocês já estão conversando, já se viram pessoalmente, já tem uma frequência, e a coisa tá melhor a cada dia. Eita, preciso. Só que esse cara, ele é bem fraco, né? Ela tá toda se querendo, ele... Eita, kkkk, broxou já, né? Kkk, agora me diz, como você continuaria? Acredito que sonhei contigo, aproveitando esse assunto. Sonhei que estávamos na sua casa no maior fogo, e transávamos na cozinha. Você ia pegar algo, pular e eu te agarrava. Cara, você não sabe brincar, mano. Não é assim, ó. Vou te ensinar. Agora me diz, como você continuaria? Você tem que entrar na brincadeira. Por isso que crianças são as coisas mais lindas do mundo. Você brinca com eles, eles compram a brincadeira. Não é igual adulto. Mas como que você tá falando? Não entendi direito. Entra na brincadeira, amor. Como que você continuaria? Então, aí eu continuaria te beijando, e ia descendo cada vez mais, começando pelo pescoço, segurando bem forte sua cintura, e aí começava a cheirar sua nuca, e ia sentindo seu pescoço arrepiando, e sua pele arrepiando todinha, dos pés da cabeça. Continua você agora. Aí ia ficar aquela troca boa, sacou? Aí, cara, aproveitando esse assunto, acho que eu sonhei com você. Acredita que sonhei contigo? Do nada. Aí você vai lá e dá um like. Esse negócio de dar like, esquece, tá? Sonhei que estávamos na sua casa no maior fogo. É, sério, é, do maior fogo, é, horrível. E transávamos na cozinha. Cara, a mulher, meu amigo, a mulher, ela gosta de imaginação. Por que que 50 Tons de Cinza fez sucesso? Porque tinha, brincava com a imaginação, eu preciso fazer um curso pra homem, não é possível, brincava com a imaginação do, do cara, minha amiga. Da mulher, o livro brincava, fazia imaginável, contava detalhes. Tava no maior fogo, pros avos na cozinha. É, é um pouco errado. Parece o rei do camarote. Posso te contar uma coisa? É, o quê? Eu já fiz amor na balada. Tá igualzinho o rei do camarote, cara. Horrível. Amigão, vamos aprender a conversar. Tem um tal de jogo das palavras, tá? Uou, que delícia. Né? Isso também é um uou, que delícia, né? Uou, que delícia. Também ruim, tá? Adoro. Deixou na vontade. Não passa vontade, não. Cara, ela tá toda se querendo, amigo. E eu, mas ele vai bater fraco. E você acordou nessa parte? Como sou a mais fraco, preciso colocar a culpa em alguém. Não vi a fraqueza nenhuma. Quero você. E o que falta pra isso? Você pelada agora. E eu com você. Uou, aí sim. Uou, adorei. Me ajuda a escolher uma cor branca. Cara, você é muito boa. Assim. Lingerie. Descubra. Branca. Vamos lá. Deixa eu pontuar uns negócios aqui. Você. Tá anos luz na conversa. Do que esse cara. Vou jogar umas polguinhas na sua orelha. Eu quero que todas escutem, tá? Ah. Como falarei isso? Eu espero que esse cara compense muito a falta de habilidade em se expressar. Seja muito bonito. Seja muito educado. Seja honrado. Tenha uma pegada boa. Que na conversa, nota 1. Espero que pessoalmente ele seja nota 10. Não é conversa, cara. Você arrebentou. Nota 20. Nota 20, nota 9. Mais 1, você chega a 10. Com finos ajustes, você chega a 10. O que eu quero te dizer com isso? Quando a gente aprende a conversar, nós temos um poder muito forte nas mãos. Se esse cara for meia boca, eu começaria a conversar com outros homens. Porque com a sua capacidade de conversa, você pode ter o homem que você quiser. Pode ter o homem que você quiser, a oportunidade que você quiser, o trabalho que você quiser, o emprego que você quiser, tudo que você quiser. Com essa habilidade que você tem que conversar, você pode ter tudo. Eu não estou falando isso para você se achar a boa zona. Tenha humildade. E nem estou querendo diminuir esse cara. Nem estou querendo que você tenha que ser interesseira. Mas você é uma... Sei lá, você é uma nota 9. E o cara é uma nota 1. É muito discrepante. Tomara que ele tenha algumas virtudes, algum valor. Que eu não pesquei aqui na conversa, tá? Então, desculpa a sinceridade, mas você pode ter o homem que você quiser. E vocês que estão vendo no replay, aprenda a conversar para ter relacionamentos melhores, homens melhores, um homem melhor. Uma relação melhor. Mais clientes. Mais capacidade de crescimento. Tudo começa com uma conversa. Tchau.